Senhor Elber Ante tu altar, hoje vengo a suplicarte, a rogarte por o alma de minha amada, que a sorte é tão cruel, me arrematou. Eu sei que o teu poder é infinito, que és igual com pobres e com ricos, é por isso que em ti busco o consuelo, para este coração que está marchando. Se estou dormindo a sueño, se estou de fiel, nunca la miro, e por onde estiver entendo, tu recuerdo vai comigo. Llorando, passo a noite, passo a noite, para mim que o sol não brilha, e entre sombra vou vagando. Música Senhor eterno Deus, ante tu altar, estou adquirindo. Música Llorando, passo a noite, passo a noite, eu quero morirme, perdona a senhora, ruega por nós. Se estou dormindo a sueño, se estou de fiel, nunca la miro, e por onde estiver entendo, tu recuerdo vai comigo. Música Llorando, passo a noite, passo a noite, eu quero morirme, para mim que o sol não brilha, e entre sombra vou vagando. Música 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 Música